Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você sofre com o surgimento precoce de cabelos brancos, fica aqui comigo que hoje eu vou te explicar o que que isso acontece e o que fazer para diminuir esse problema. O processo de surgimento dos fios brancos se dá principalmente devido ao aumento da produção de uma substância chamada peróxido de hidrogênio, porque isso destrói a melanina, que faz com que a gente tenha a coloração do nosso cabelo. Então, quanto mais o seu organismo produz esse peróxido, mais o seu cabelo vai ficando branco. E uma das estratégias mais importantes para diminuir a produção de cabelos brancos é justamente investir em uma dieta anti-inflamatória. Sempre tem a ver com comida, né? E o que que é uma dieta anti-inflamatória, Nutri? É você consumir mais fitoquímicos no seu dia a dia. Os fitoquímicos são poderosos antioxidantes que previnem o envelhecimento das células e ajudam o corpo a eliminar os radicais livres. Esse nosso processo do equilíbrio antioxidante costuma ser bem eficaz até uns 30 anos de idade. A partir dessa idade, é natural que esse processo se desequilibre e que você naturalmente produza mais radicais livres, né? Ou seja, a partir dessa idade dos 30 anos, é ainda mais importante investir em uma alimentação adequada e na prática regular de exercícios físicos. Porque tudo isso contribui para reduzir esses radicais livres no seu organismo. Então hoje eu trouxe 5 dicas importantes para você diminuir a produção desse peróxido de hidrogênio e desacelerar o surgimento de cabelos brancos. A primeira dica, eu já falei, né? Que é investir em uma dieta anti-inflamatória. Então, consuma mais frutas, mais verduras, tome pelo menos 4 chás por dia e invista também nos shots antioxidantes com extrato de própolis, cúrcuma, gengibre, canela, alecrim e outras ervas. Segunda dica, coma mais cacau em pó. Você pode usar o cacau em pó, 100% cacau, né? No seu shot. Ou então você pode comer o chocolate mesmo, desde que seja pelo menos 80% cacau. Os polifenóis do cacau são importantíssimos para ajudar na adaptação do processo oxidativo do organismo. Terceira dica, evite o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool altera a produção de enzimas e muda todo o ritmo do seu metabolismo, causando uma inflamação crônica no seu corpo. E corpo inflamado produz muito mais radicais livres e o corpo ainda tem muito mais dificuldade para eliminar esses radicais livres. Qualquer bebida alcoólica é altamente inflamatória para o seu organismo. Então, sempre que puder, evite. Quarta dica, evite o consumo excessivo de carne vermelha. Alguns compostos da carne vermelha, quando são digeridos pelas bactérias do nosso intestino, podem acabar sendo transformados em compostos tóxicos que causam inflamação no nosso organismo. Mas aqui, eu estou falando do excesso. Uma pequena quantidade por dia, não tem problema. Quinta dica, equilibre a sua noite de sono. Já falei aqui um monte de vezes sobre a importância do sono, né? Noite mal dormida coloca o seu corpo numa situação caótica e isso aumenta todos os fatores de risco. Se você não dorme bem, o seu corpo não se repara e está muito mais inflamado. E aí, produz mais radicais livres e, consequentemente, mais cabelos brancos serão produzidos. Todos esses fatores que eu citei aí são estressores e podem contribuir para o aumento da produção de cabelos brancos. Retirar esses fatores estressores e aumentar o consumo de fitoquímicos vai contribuir bastante para diminuir ou, pelo menos, retardar o surgimento dos indesejados fios brancos, viu? Se você gostou dessa dica, não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas porque isso pode ajudar alguém, ok? E se você quer aprender a levar uma vida muito mais saudável, quer deixar de ser sedentária, tomar as rédeas da sua vida de uma vez por todas, eu te convido a conhecer o Leve e Magra. Clica nesse link aqui que eu vou deixar na descrição para conhecer um pouquinho mais sobre o método que está mudando a vida de muitas mulheres.